Agora, é preciso que as pessoas digam claramente se querem construir possibilidade de paz ou querem construir possibilidade de conflito. Possivelmente, se no Conselho de Segurança da ONU, nos membros permanentes, tivessem países que não têm armas nucleares, possivelmente a possibilidade de fazer acordo seria muito maior. A agência tem a carta do Irã, leia, estude, discuta. A única coisa que eu posso dizer, se eu puder dar conselho a alguém, é que só haverá acordo se quem estiver em volta da mesa negociando sair de casa de manhã para negociar, com a cabeça aberta para negociar. É preciso que eles saiam de casa pensando na paz e não na guerra. Que saiam de casa pensando no diálogo e não no confronto. Que não façam apenas o diálogo daqueles que utilizam da sua prepotência para não negociar. Aqui no Brasil, tem uma fábula que diz que tinha uma raposa embaixo de uma parreira olhando um cacho de uva suculento. E essa raposa tentou pegar a uva durante muito tempo. E pulava, pulava e não conseguiu pegar a uva. Depois que não conseguiu pegar a uva, a raposa falou Ah, a uva não presta mesmo e foi embora. O que aconteceu conosco foi a mesma coisa. Nós fizemos o que eles estão tentando fazer há muitos anos. Alguns países há 30 anos. Nós conseguimos fazer. Porque as pessoas precisam aprender que a política do século XXI exige mais parceria, mais transparência e mais diálogo. com truculência a gente não resolve nem os problemas dentro da casa da gente em família. Eu tenho certeza que aqui no Brasil quando eu saí para Teirã alguns amigos meus diziam Presidente é uma jogada muito difícil e se não der certo o senhor estará jogando fora o prestígio adquirido. primeiro que eu não faço política atrás de prestígio segundo eu sou daqueles seres humanos que prefiro ser criticado porque fiz uma coisa do que ser criticado por omissão. E eu dizia aos meus companheiros eu quero deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que não me omiti num caso sério como esse da questão nuclear do Irã. Amém. Amém.